Eu comprei essa maravilha aqui, que é o Oculus Go do Facebook e foi lançado dia 1º de maio de 2018. Fantástico! É o primeiro óculos, o primeiro óculos que você não precisa colocar celular e nem ligar em nenhum computador. Tudo de realidade virtual tá aqui dentro desse óculos. Óculos de realidade virtual, Oculus Go do Facebook, por 199 dólares, você consegue um óculos de 32 gigas. Como eu falei, tudo funciona aqui, não precisa de celular nem computador. E por 249 dólares mais taxa, você consegue um óculos de 64 gigas de memória interna. Esse óculos é fantástico, começando com isso aqui que acomoda super bem no seu rosto, de tecido. E essas tiras de elástico aqui também, que acomodam super bem na sua cabeça. O único problema que eu vi nesse óculos é que isso aqui de tecido, você, quando fica mais de 5 minutos no seu rosto, você sai do rosto marcado, fica marcado isso aqui, parece que eu tomou sol. Você tem uma casa, você consegue navegar nessa casa, assistir vídeo, assistir vídeo 360. Convidar pessoas pra estar com você ali, jogar jogos de Dama, de vários outros jogos. Ver fotos, ver seu Facebook, seu Instagram, assistir filmes em diversos ambientes diferentes. Muito legal isso. Jogos, os jogos ainda não tem uma qualidade tão boa, comparando com videogame, obviamente. Mas já é muito divertido e é impressionante. Se entra num museu, num jogo, num cinema, aqui na realidade virtual, ele engana seu cérebro. Parece que seu cérebro, que você tá numa sala de 150 metros quadrados. Dá uma olhada, eu usei num avião, na classe econômica, e pra fingir que eu não tava em classe econômica, eu coloquei óculos de realidade virtual e parece que eu tava numa sala gigantesca de cinema. Assistindo filme, me divertindo, jogando jogo, é fantástico. Só tem que ter cuidado, porque você tem que mexer o braço, às vezes, e a mão. Pra, às vezes, não bater na pessoa do lado. Tem mais de mil aplicativos pra você baixar, jogos pra você baixar da própria loja óculos. Alguns aplicativos são de graça, outros são pagos aí em torno de um dólar, três dólares, até dez dólares que eu vi. Todo dia tem promoção pra incentivar a compra de aplicativo. Então, um aplicativo de... é um jogo de dez dólares, tá por dois. De dez dólares, tá por cinco. Por vinte e quatro horas só. No óculos de realidade aumentada, tem um controle na sua mão, que você usa. Colocou o óculos, aqui tem dois botões aqui em cima, não sei se você consegue ver. Botão de ligar e desligar, e botão de volume pra cima e pra baixo. Você pode aumentar o volume do jogo ou do filme pelo controle ou por aqui, de forma manual, clicando aqui em cima. Ok? Jogo de montanha-russa, cuidado que você fica meio tonto. É complicado, é foda. Tem alguns jogos muito legais aí, vale a pena dar uma olhada nos top dez jogos de realidade virtual. A maioria dos jogos de óculos Rift e óculos Vive estão no óculos Gol. Tem poucas exceções aí que não estão aqui dentro. E é um óculos mais forte do que aquele óculos que você coloca o celular aqui no meio, sabe? Da Samsung. Muito mais forte que ele. Porém, é um óculos que tem menos recurso e pior que o óculos Rift ou o óculos Vive, por exemplo. Ele tem muito menos recurso que eles. Então, o óculos Gol tá no meio do óculos de cardboard, da Samsung, aquele do Google, de papelão. E tá abaixo do óculos Rift e do óculos Vive. Mas o que ele já entrega aqui pra você é fenomenal. Vale muito a pena por 199 dólares. E a praticidade de você levar isso pra onde você quiser, sem teu celular, sem teu computador. Basta colocar o óculos, colocar aqui pra você ver. Colocou o óculos... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É muito legal, vale a pena. Óculos Gol, 199 dólares do Facebook. Lançado em 1º de maio de 2018. Até o próximo gadget. Valeu, ei! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.